Da pra ter pulado bem antes tá, mas eu sou meio chato, eu gosto de pular mais pro próximo. Quanto antes você pula, antes você cai. Meio óbvio isso aí, né, mas... Eu não gosto de seguir a obviedade. Pelo aqui que é junto comigo. Foi. Quase que eu assinei minha própria sentença de morte, calma. Calma, respira. O cara tá em cima de mim, e eu tô sem colete. Sem munição. Cato isso aqui. O cara aqui em cima deve tá de colete e tudo. Se ele já luteou bem. Só que o que ele era ruim. Acabou a munição. Será que só tinha ele? Não sei. Pelo menos ele tinha munição. Feito lendário. Tinha 200 e poucas munições. Pelo menos tava bom de munição. Aqui, colete três melhorzinho que o nosso. O cara que vai querer vim salvar o amiguinho, será? Tem um barulho de veículo ali embaixo. Aqui. Explodiu nosso helicóptero, né? Bom, jogou bem. Tentou vim salvar os amiguinhos, cara. Isso aqui merece honra. Esse aqui sim. Esse cara vai tentar ruxar aqui em mim. Vamos voltar lá pra cima. Eu vou pra lá, vamos lá. Tá rolando uma tretinha aqui, eu vou pra cima. Esqueci até do ouro. Caguei o ouro agora. O cara ali. Vai tentar me dar tiro de XP R-50. Parece que usa a droga. Vai tentar me matar com o XP R-50 vai morrer. Pra prender nunca mais tentar matar com o XP R-50. Essa arma. Onde é que tá meu loot? Aqui. Vamos pegar aqui. Onde é que tinha de bom? Munição, fechou. Munição, fechou. Cato munição, fechou. Os dois tão pertinho um do outro. Deixa eu ver se o cara aqui tinha um cupido de munição. Tô quase sem munição. Não tinha nada esse aqui. Dizem que você tinha uma boa munição pra nós aí, rapaz. Uh, mira, munição. Você um pouco se fechou. Fazer explodir meu helicóptero aí, hein? Fazer explodir meu helicóptero. Bora ali cavar nosso tesouro. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem nos cactos, é. Bora aqui. Abre. 3, 2, 3, novo. Tu novo. Vem aqui no Predator. Bora lá, eu vou lá. Esses caras vão subir, tentar subir na minha base, eles estão enganados. Já limpei tudo que vocês tinham pra pegar aqui, tio. A volta de reviver vai chegar em 1 minuto. Coitado, esse cara deve estar muito bravo. Ele subiu aqui literalmente pra morrer. Deu um tiro aqui pra ele saber que o pai tá chegando. Dá a chance dele escorrer, né? Tomar na cabeça. Não vi nem de onde veio. Pedro Santos tá morrendo por gás. Os caras lá vão morrer tudo por gás, né? Porque eles estavam tretando ali embaixo da... Deu um negócio ali, de onde eu tava, da base aérea. Provavelmente vão tudo morrer por gás. Os caras tretando ali à toa. Para a gente pegar e salvar a safe primeiro. Boa, Matheus. 3 MB. Esse é o tamanho da tua inteligência. 3 MB só. Mais do que isso aí não deve ter, não. A gente se esconder, usar o clone dele pra meter o pé. Ele preferiu parar pra atirar em mim pra eu saber qual que era o original. Vai entender. Nível de QI é menos de 8 mil? Deus, cara. Vou dar adrenalina aqui porque esses 30 de vida que tá... Nossa, Spartan doeu até em mim essa Spartan. Vai ficar com enxaqueca até semana que vem com essa bala na cabeça. Nossa aí, vou lá ver aquela treta ali, ó. Pra não deixar os caras sozinhos nas tretinhas deles. Passa aqui embaixo de mim. Vai ser menos da minha visão. Foi. Tem que ir pra lá. Lá é safe, droga. Não queria ir pra lá. Eu queria ir naquela treta ali. Tá, não vou correr o risco de morrer. Jogando bem pra caralho e morrer por causa da safe. Por causa de uma killzinha não vale a pena. Se eu morrer por mais killzinha que eu iria, mas por uma killzinha só não vale. Todo esforço. Aqui vamos pegar no alto catar a visão, que nós temos sniper. Então aqui nós catar o... O high ground ajuda bastante. Caralho, ele tá jogando solo já. O score dele todo já foi pro saco. Vai, meteu o pé. Vai, vai. Usa a porra do gancho, caralho. Voa, filho da puta. Eu odeio quando não voa, cara. Nossa, que ódio. Os caras estão se atirando. Se eu morresse agora porque não usou o gancho, não voa, eu ia ficar muito brabo. Eu tô sem coleta pra ir tretar. Vai, vai. E é squad, né? Eu esqueci que é solo versus squad. Olha o cara no ritmo. Pum, 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 pum. Uh, velho. Olha que buff chato, cara. Caralho, imortal, velho. Ah, morreu. Porra, coa. Então, penteio de AK-117 quase no couro. Vai lá catar o colete 3. Olha, não voa de novo, velho. Que ódio. Esse jogo só deve me odiar. Como é que eu quero bater meus milhões de recordes de kills assim? Ué, ela tem 5 teams. 5 teams, né? Tinei muito. Ainda bem que é bot, eu acho. Caralho, tá aguentando quantos tiros isso aí, velho? Tomou uns 10 tiros pra morrer. O cara vai lá ajudar o amigo? Todos os dois. Caralho, vai aguentar quantos tiros de exótica isso aí? O cara aguentou 30 tiros de exótica? Caralho, vai aguentar quantos tiros de exótica? Caralho, vai aguentar quantos tiros de exótica? Esquece alguma coisa, pelo menos, de bom? Não, esse aqui tava na pistolinha, coitado. Esse aqui tinha adrenalina. Fechou. Bora usar uma adrenalina aqui, já estamos com 15. Não sei se os caras tão ali, não. Ele tá lá pra baixo, né? Se eles forem inteligentes o suficiente, pelo menos. Não sei por que que eu saí daqui. Morto. Boa. Sua dona Sara. GGzinho.